Ai, tá bonita. Ai, que delícia. Jogou a macadinha num negócio, amassou, amassou, amassou. Oi, querida. Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida. E hoje eu vim fazer uma receitinha, menina, com ela. Julia Rolesano. Estamos aqui com o seu dedé. Dá um oi, seu dedé. Bom dia, galera de todo o Brasil. Aqui é o Valdezino. Estamos aqui com o Nathalie. Dá um oi, Nathalie. Oiê. Jaya, Michi, Angel. Essa é a neném. E essa cozinha maravilhosa. Olha essas prateleiras, gente. E tem colocadas no barbão. Sabe? Cozinha na mata, sabe? Olha esse fogão. Olha esse fogão que eu e Julia fizemos. A quatro mãos. Foi incrível. Totalmente intuitivo. Intuitivasso e ficou impecável. Funcional, já cozinhamos vários banquetes. E hoje... É assim que a gente faz? É isso. E hoje vamos aprender a fazer... Então, o mundo lá fora chama de crepioca, mas eu chamo de panquequinha. Mas é a sua panquequinha. Então, na verdade é panquequinha de amandinha, que foi com quem eu morei. Você faz salgada e faz doce. Essa é a beleza. Porque se você fizer a docinha, vira uma panquequinha bem fininha, que você enfia qualquer coisinha doce ali, uma frutinha, uma manguinha. Recheia de um tudo. E faz um... E aí, se for salgada, que é o que a gente vai fazer agora, né? É. Se for salgada agora? Mas como é que tira da... Vai torrar ele e vai fazer a paçoca, vai fazer o pé de moleco, vai fazer o arroz, vai fazer o pão. E muitas coisas faz do gingilinho. E o gingilinho é uma sementinha, um grãozinho. Ele vira um pé enorme e desse pé tem um bando de cachim. Ah. E aí ele vai, madurece, você vai, corta ele, amarra e deixa secar. Quando seca, você vai na lona, bata ele e bana que ele fica limpinho desse jeito assim. Ai, que maravilha. Esse é um gingilinho plantado pelo Valdezino, amigo da dona Jula e da Amanda e da Jacre e da Ana. E um bocado de amigo e amiga do Rio de Janeiro e São Paulo e Goiânia e Brasília e no mundo inteiro. E a mulherzada é boa, companheirada. Feito para a internet esse discurso. Você vai precisar de um disso aqui. Talvez esteja com uma poeirinha, aí você vai passar uma folha, tirar rapidamente. Paninho. Paninho qualquer. Que poeirinha aqui nesse lugar com o ar mais puro que tem? O ar mais puro que tem. Não é sujeira? Não é, você só afasta. Aí pegou a vasilhinha. Muito simples, atenção. Ah, o ovo tá na prateleira maravilhosa. Isso daqui é muito importante numa cozinha. Pra você não catar as coisas tudo no chão. E aí sua vida vira isso aqui, ó. Pegar as coisas aqui, ó, nessa altura. Depois de dois meses. Aqui não, ó. Peguei um ovo aqui, ó. Coluna ereta. Olha aí. Costura. Aí uma boa ideia é jogar o ovo primeiro, porque vai que ele tá estragado. Ele não vai estar estragado, mas vai que ele tá estragado. É uma boa. Aí já como. Joga-lhe um ovo que não está estragado, como eu bem disse. Aqui tá aveia, mas não é. Não sei como é isso. Lá em casa é assim também. Aqui tá polvilho, mas não é. Aí vai pegar uma colher, que isso aqui não é uma colher, mas vai pegar. Inclusive tem um carunchinho, outro aqui. E tira. Não, mas no fogo morre. Carunchinho é vida. Carunchinho. É isso que eu acho também. Duas colherzinhas de polvilho doce. Não é azedo, é o doce. Esse polvilho dá onde? Esse é do Laerte. Polvilho do Laerte. Se você tiver a possibilidade de saber o nome da pessoa que faz as suas comidas, que produz as suas comidas, esse é um ótimo começo para uma vida sem veneno. Moderna. Moderna. Bota dois e meio. Eu tô fazendo aqui assim, pra uma, duas pessoas. Mas a gente tá em um, dois, três. A gente tá fazendo só um vídeo sim. O que é isso? Ah, eu preciso tomar café da manhã, amiga. Não, mas você vai começar. Você não vai fazer a receita e não vai provar. Aí deu aquela misturadinha. Isso daqui talvez seja um carunchinho, a gente tira. Aí pegou uma aguinha. Isso daqui é a base, né? Aí se você vai fazer salgado ou doce, a vida dirá. Se for fazer doce, bota açúcar. Bota açúcar, uma canelinha. Olha lá. Um ser. Tira o ser. Tira o ser. Nossa, como eu ressignifiquei insetos na comida. Anos, sabe? O que o senhor acha disso, seu dedé? Muito bom. Botei um pouquinho mais de água. Atenção. O ponto, não sei dizer. Cada vez é uma coisa. Mas a ideia é que ele fique nessa corzinha amarelinha. Dá pra ver uma corzinha amarelinha? Uma corzinha amarelinha do ovo. Liquidinho, mas quase cremosinho, entendeu? E aí vai e o coração mandou. Olha lá, um caruncho. Meu Deus do céu, o que as pessoas acham? Não, vai achar nada não. As queridas estão acostumadas. Até porque, assim, de onde vem para onde vão e como, né? Não, eles brotam dentro dos potes vedados. Por isso que o quê? Ali. Garrafa pet. Garrafa pet. Espera aí. Vedô já era. Olha, gente, uma coisa que aprendi com o Jula é colocar as coisas na garrafa pet. Vedô já era contra caruncho. Mas daí, para colocar na garrafa pet, Jula inventou também o... Posso pegar? Posso... Você mostra? Chegou o momento. Cadê? Seu dedê, olha o que eu inventei. Você vai gostar disso, eu acho. É um saconil. É um saco com funil. Aí como é que faz? Tem a garrafa. Aí tem o bico da garrafa. Aí você bota o funil no bico da garrafa. Encaixa bem bonitinho. Aí você joga aqui. Simplesmente. Incrível. Patenteei. Problema resolvido. Chama, saconil. A regra da patente é, qualquer um pode fazer em casa o seu próprio, desde que seja feito a mão, ouvindo uma musiquinha. Olha esse ponto aqui, que tá show. Tá vendo esse movimento? Nossa, eu tô vendo. Tipo, dá pra ver um movimento que não é líquido, não é pastoso, não é cremoso, não é nada. Não tem nome esse ponto. É esse ponto aqui que chama. Aí você vai vendo, ele vai ficando mais branquinho, ou ele vai ficando mais não sei o que. Vai fazendo, vai acontecendo. Aí eu gosto de colocar pepitas de girassol. Hum, gostoso, gostoso. Polvilho. Pepita. Não, mas aqui tá pepita. Ah, pronto. Pum, jogou umas pepitas. Um gergelimzinho. Aí quanto de sal? Isso aqui, ó. Tum, tum. Aí mexeu. Pronto, acabou. Bota na frigideira. Fazer mini panquequinhas? Mini panquequinhas. Boa. Na volta da frigideira que foi lavar no rio. E ficou por lá. Ficou por lá areando. Esquecemos lá. Eu esqueci, fui eu. Ah, eu ia botar esquecemos como um grupo. Mas fui eu que fui arear pra fazer a panquequinha e larguei lá. Vamos de mini panquequinha. Mini panquequinha, que vai ser show. Aí você liga o fogão. Vai ter uma sombra no meu rosto Porque não tem como ficar de chapéu Nesse sol quente Como não ficar de chapéu A Luísa também está de chapéu O seu está dando para ver perfeitamente Está rolando Vocês viram o que aconteceu com os baldes? Eu vi menino, derreteu tudo A cinza é muito quente Por que você colocou a cinza quente? Todos nós Foi um negócio Em coletivo que rolou Chegou seu dedé falando Acredito que vocês fizeram isso Tirou a cinza do fogão quente Pôs no balde Derrete, menino Segundo seu dedé Tem que jogar água Bota a lenha Olha que coisa mais preciosa Bota a lenha Aí assopra Todo dia Tem que acordar cedo Não, né? A gente acorda cedo Não é que tem que nada, entendeu? Tem que nada Mas estamos aqui Estamos acordando cedo Aí todo dia Tem que pegar a lenha Eu não peguei lenha uma vez Porque eu fiquei meio madame Cada um faz o que Deixa a bichinha com as coisinhas dela É isso As coisinhas não é pra pegar a lenha Tem que pegar a lenha Tem que pegar a água lá no rio Aí tem que acender o fogão de lenha Pra passar o cafezinho Pra passar o cafezinho Um cuscuz Cuscuz O inhame Ou uma panquequinha Uma panquequinha de polvilho 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 Carregar água e cortar lenha, né? Carregar água e cortar lenha É o trabalho todo dia Carregar água e cortar lenha E acender o fogo também Que demanda um tempinho Aí uma dica importantíssima Frigideira quente Pra jogar o negócio Vamos jogar quando ela já estiver quente Que ela já cai E já forma E aí toda vez que for jogar Dá uma mexida, né? Porque polvilho é bom pra decantar embaixo Como ele já tá esquisito Essa dica é boa Aí sempre dá uma mexidinha Antes de jogar Tá Aí aguarda o tempo das coisas É assim que funciona a vida Eu ia falar Agora você pode mandar um ensinamento Você mandou antes de eu falar Esperar o tempo das coisas Calmamente Eu posso tocar uma sanfonia Pode Mexeu 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 Pra dar aquela Reenvolvida Aí Isso daqui é o melhor Item da cozinha Conchinha? É uma mini conchinha Mini conchinha é mesmo? Cara Você não tem noção Dá pra fazer tudo com essa mini conchinha O que que dá pra fazer? É assim, ó Qualquer coisa assim, ó Só que pequenas porções, sabe? Às vezes Às vezes uma colher não é o que você precisa Você precisa de uma mini conchinha Ó Ouviu o barulho? Ouvi Não põe nem óleo, nem nada? Que óleo, minha filha Esse também é um movimento importante De aprender Vai fazendo assim, ó Até o bicho parar de fazer esse movimento Ó, tá vendo que ele já tá diminuindo de quantidade? Olha E é rapidão Olha, gente O fogo Que beleza Olha, ele secando já Olha Príncipe Aí você ensina a fazer pastinha, né? Para as pessoas A gente já ensinou muito as pastinhas Cara Faz só na maciota Não, tem pastinha Tem pastinha Vou deixar aqui na descrição Uma lista de pastinhas Pastinha Então, aí Qual a história dessa panquequinha aí? Fiquei lá Presa Quarentenando no hostel Com a galera A mandinha era uma dessas galera E a mandinha jantava isso aí toda noite, sabe? Ela pegava um abacate Salzinho Limão Acabou Joga de cima num desse E esse era o café da manhã Esse era o jantar Esse era o tipo assim Não sei o que fazer Ela Essa versão E a docinha ainda Que aí faz bem fininha também Que fica um E aí Meu irmão Não precisa de mais nada Eu tinha Eu tinha uma aflição Alguém deixar um filho comigo E eu deixar essa criança alimentada por pelo menos dois dias Se eu fosse capaz disso Eu me sentiria Sabe? Isso daqui foi um grande passo Sabe? Nessa Ó Ó Olha Nossa Tem que virar? Fazer do outro lado? Uhum Que óleo Que nada É Essa frigideira Ela é assim, né? Que ela é uma frigideira de ovinho Mas numa frigideira reta Ele vai ficar Reto Eu vou Eu precisava parar de gravar Porque eu acho que eu tô com um carrapatinho da velilha Você gostaria de Não era? Às vezes é uma corseira antiga Eu achei que era carrapato novo Ai, tá bonita Não, tá Mas ainda não tá pronta? Ó Ó Ai, que delícia Sabe? Aí pegou o abacate Pastinha Pastinha Qualquer coisa Ainda dá uma enroladinha Acabou Cara, quando que vão inventar a tecnologia Que o espectador pode provar as coisas que a gente faz? Ou sentir o cheiro, sabe? Ela tem um Nossa, é muito boa Quer mais, Chichi? Um queijo pão de queijo, assim, uma coisa? É, um polvilho Mas é porque esse polvilho também é muito especial Me fala as suas sensações Aprovado Salgadinho Um crocantinho Crocantinho Sabor Mas tem essa coisa que, tipo assim É a base pra qualquer coisa que vem em cima, sabe? Ó, por exemplo Vamos fazer assim Que vai ficar grossinho Ah, você vai fazer assim? Um biscoitinho A vida é assim Experimentações É ou não é? Faço esse desse jeito Próximo faço de outro Pra ver como é que fica Próximo eu posso jogar um orégamo se eu quiser E o outro? E o próximo? O próximo eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser Que seja diferente do que eu já fiz Porque ela dá essa liberdade É o que eu penso sempre Quando eu vou fazer brigadeiro Eu vou fazer brigadeiro com algum outro sabor Tipo assim Leite condensado e chocolate, né? Aí tem a galera que bota manteiga Mas aí se você um dia fala assim Ah, e se eu botar café? Sabe? No brigadeiro E aí fazer um brigadeiro com um cafezinho no fundo Parte de mim Quando vem essas propostas na minha mente Parte de mim pensa assim Cara Eu já sei como é bom Sabe? Não preciso ficar O que que eu vou desperdiçar esse brigadeiro Fazendo um teste de uma coisa diferente Se eu já sei como é que eu gosto do brigadeiro Mas aí Tem vários outros brigadeiros no futuro Que ainda vão vir Eu posso esse fazer de um jeito diferente Sabe? Uhum Aí eu me agarro nisso Pra todas as coisas na minha vida Mini pão quequinha, né? Mas sabe? Biscoitinho Pãozinho Ele não precisa de óleo, né? Pra não grudar nas coisas E aí Um bom jeito de saber que já dá pra virar É isso aqui, ó Ahn Que ele vai sair, sabe? Ele naturalmente Se você fizer assim E ele ainda não saiu Relaxa, irmão E como é que você vira? Ah, vira Assim Ai, gracinha Ai, gente, sério Decidimos pastinha rapidão Rapidex Melhor coisa que você pode ter na tua casa Isso aqui Para Comer, besuntar Seus tubos internos Com o melhor óleo que existe E Hidratar o seu cabelo Já hidratou o cabelo com abacate? Só Eu hidrato só com abacate É mesmo? Uhum Rapou fora, né? Os negócios aqui de dentro Olha aí Isso aqui já resolve um cabelo A sobra Ah, é? É Tipo assim Nossa, eu vou tentar fazer Até menos Vou conseguir Isso aqui já tá muito, ó Mas assim Você pega isso Só o resto da casca Passa na... Sim, passa Ah, vai ter demonstração ao vivo? Lógico Ao vivo é ótimo Aí passa em tudo Na cara, no cabelo Tudo E deixa Deixa um tempinho Depois Faz um coquinho Faz, eu gosto Passa na cara também É a melhor coisa que tem Nossa, isso foi outra coisa que eu aprendi na quarentena Esfregar fruta na cara Porque eu ficava agoniada de tipo assim Melada Eu achava que eu tava melada de abacate Aí um dia eu fiz assim Eu falei Gente Ótimo Sabe? E antes eu ficava assim Ai Sabe? Eu lembro que você tinha um lance com melado Já é muito Só porque é na câmera Eu geralmente passo tipo assim Metade disso Gente, que maravilha Já saiu Saiu uma panqueca Vai sair uma pastinha Saiu uma hidratação Uma equitação de abacate E aí o que que acontece Quando você hidrata o seu cabelo com abacate Ele fica hidratado vários dias Não é que nem shampoo e creme Que você tem que passar todos os dias Sabe? Tipo, todo dia você tem que passar shampoo Todo dia você tem que passar creme Todo dia você passa Pelo menos eu passava, né? Todo dia shampoo Todo dia creme Todo dia não sei o que Aí você usa abacate como hidratante Aí você passa um dia E aí aquele hidratante vai ficar no seu cabelo Tipo, no primeiro dia vai ficar bem oleoso Aí no segundo dia vai sair um pouco esse óleo Aí vai ficar hidratadinho Aí no terceiro dia, né? Sabe? Ele vai saindo aos poucos Então você não tem que ficar repondo Que nem desodorante de limão Usar limão no sovaco Que é o que eu uso Ah, manda essa dica pras queridas Não sai no sol com limão de sovaco, né? Não é essa a ideia Atenção Você passa, pega um limão Corta, vai fazer um chazinho Um negocinho que vai usar limão Corta o limão Usa que nem aqui Usou pra não sei o que Aí o restículo Você faz assim Você faz assim, tipo assim Cinco gotas de limão Passa no sovaco Cinco gotas de limão Passa no outro sovaco À noite Antes de dormir Antes de dormir Deitou, dormiu Acordou no dia seguinte Toma um banho Passa bastante sabão Tira o limão todo do seu sovaco E você ganha aí quatro, cinco dias De não pensar no seu sovaco Porque sempre me incomodou um pouco Essa história de que Pra eu poder viver em sociedade Eu tinha que usar coisas Que não nasciam em árvore Sabe? Como é que eu que surgir da natureza Pra eu existir Eu preciso de coisas que não são Que não nasceram da natureza também Sabe? Porque aí eu não nasceria na natureza Usei muitos produtos Descobri o que dá em árvore Tem desodorante que dá em árvore Mas assim Cresci, usei muitos produtos Gastei uma grana com produtos Creme, shampoo, levin Creme sem enxague Conchague, não sei o que Sabe assim? Silicone Não sei o que Óleo de não sei o que E aí Um dia eu parei de usar tudo isso Eu descobri que Eu gastei um monte de dinheiro Pro meu cabelo ficar Como ele fica Quando eu não uso nada Que ótimo creme Não é incrível? Só lava com água E a própria oleosidade do cabelo Ou se tá faltando na porta Um olhinho Você joga um abacate Um olhinho de buriti Um óleo de coco Uma coisa assim Só que aí tem isso, né? Aquela coisa de ficar à vontade Com o cabelo cheio de abacate Mas falando em abacate Ah é? Porque eu viajo Eu vou embora hoje, pessoal Eu tô aqui, ó Deixei pra gravar no último dia Eu tô aqui tentando Falar assim, amigo O horário, amiga A outra passando Abacate na casa Muito bem Daqui pode nascer Um bilhão de abacate Então assim, esse potencial Precisa ser notado Mas e a pastinha? Como é que? Você quer passar um abacatezinho na tua cara? Cara, o vídeo inteiro tá com a pobre da JBL Atrás de você Ah, meu Deus Júlia bunda linda Jogou abacate num negócio Amassou 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 Olha no fundo do rio E aí você faz Bebe água E depois faz Bebe mais água Assim, não aguenta mais beber água Você dá mais um gole E aí quando você levanta do rio Não fez nenhuma diferença Olha que beleza Salzinho Eu gosto Eu só fui assim De um salzinho, né Salzinho Eu gosto também De um alhozinho Mas hoje não vai precisar Não vai precisar Que eu não tentei Um limãozinho Só um limãozinho Que eu não vou colocar No meu sovaco Primeiro porque Não tá precisando ainda Se bem que Já passou quatro dias Ótimo Ah, esse jeito é bom Esse jeito é bom Nossa, esse jeito Eu achei revolucionário Pronto Ó Ó As sementes Ficam dentro do limão E fica tapadinho E fica tapadinho Pra você usar depois Ah, quero guardar Ana Piscadinha Não recomenda guardar limão Porque ele começa a oxidar E a ideia dele é justamente Ser antioxidante E aí quando ele vai oxidando Ele vai perdendo a propriedade dele Que show do limão Mas e você? Você recomenda? Como é que é? Eu não recomendo também não Mas como você chegou Cheia de história Deixando limão pra lá Deixando cebola aberta Não estoura E usando o dia seguinte Deixa a bichinha com as coisinhas dela, né? Pastinha Nossa, a imagem tudo estourada atrás Olha isso, muito estourado Meu Deus Como é que as pessoas Não vão conseguir ver isso, gente? Olha essa imagem Aqui Meu Deus, tá caindo E aí? Não dá pra te ver Quase dá Não, não mudou nada Olha esse formatinho Por favor Não Olha isso Olha que mimo, sabe? Não, e ele tá no formatinho da frigideira Tá muito charmosinho Sim Ai, aqui, ó Ó Ó Ai, aqui, ó Ai, meu Deus Nachos Que sabor Maravilhoso Um primor Um primor Ai, eu gosto muito de um primor Uma excelente refeição em dois mil Dois mil Dois minutinhos? Nem precisa levar a frigideira O negócio sai da frigideira Que parece que nunca esteve lá Como é que você encerra as coisas? Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Essa prosa maravilhosa Essa mulher é maravilhosa, gente Pelo amor de Deus Entendeu? Olha, sabe? Inspiração Para toda uma vida Quantas lembranças Que essa imagem, sabe? Nós duas aqui Numa camerazinha em cima Isso acalenta o meu coração Youtuber, né, amigo? Julia ainda tá fazendo vídeo Viu, pessoal? Não sumiu, não Eu tô lá no GNT E todo vídeo Há um ano As pessoas falam Volta De 15 em 15 dias Que eu coloco Coloco um vídeo lá E de 15 em 15 dias Elas falam Volta O canal Ensinamentos maravilhosos, gente Veja Veja, assista Ou não Se você quiser Não vê nada, não Mas não tem que nada Não tem que nada Aprendi aqui no O Retiro Que Eu Disse É, eu retiro É um retiro imaginário Que acontece aqui na minha casa Chamado O Retiro Que Eu Disse Venha você também Fazer parte dessa festa Ou não, né? Não sei Com que eu tô falando Porque não tem que nada O vampiro não pode convidar Pra ir pra casa Porque aí Se você fala que o vampiro Pode entrar Ele pode entrar Não venho Eu venho também Porque você Por que o vampiro Não é uma boa pessoa Você sabia que morcego Chupa sangue de galinha Que seu dedé disse? Então esse foi o vídeo, pessoal Beijo, querida Beijo, gente Beijo, queridas Beijo, queridos Espero que vocês tenham gostado Deixem comentários Você fala queridos Pra ser inclusivo Queridos Às vezes sai queridos Às vezes sai querida Tchau, queridos Beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.